Boa noite. Vamos continuar com o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, falando ainda da nossa lei de liberdade. E, sendo uma lei, não tem como fugir dela. Estamos condenados a ser livres. E essa liberdade é o que nos caracteriza, a possibilidade de escolher aquilo que queremos ser. Podemos dizer mesmo, numa linguagem mais poética, que cada um de nós é o resultado de uma cocriação. Nós somos, sim, centelhas divinas, despertos como inteligências no tempo e no espaço, rumando ao infinito, transitando temporariamente pelo mundo das formas, nas sucessivas encarnações, mas somos sempre uma obra a quatro mãos. Somos a resultante desta centelha divina, arrojada à condição de ser humano e, naturalmente, destinada, por lei, a se tornar um dia espírito puro, perfeito, espírito totalmente livre, senhor, de seu destino, mas, ao mesmo tempo, a nossa personalidade, as nossas tendências, as nossas aptidões, a tonalidade de nossa luz espiritual é determinada por aquilo que queremos de nós mesmos. Então, se nós soubermos modelar a nós mesmos, nós seremos uma escultura feliz, uma escultura harmônica. Nós podemos ser um bloco disforme ou podemos ser uma Vênus de Milo, podemos ser um pensador de Rodin, nós vamos nos esculpindo. Isso que vos fala, e esse que vos fala, esse André que está aqui, é o resultado desta equação entre a minha condição espiritual, livre, colocada por Deus no mundo, e as escolhas que eu fiz ao longo de minhas encarnações, tenho feito ao longo desta encarnação e, portanto, eu sou o resultado do que eu faço com a minha liberdade. E, retomando o nosso domingo anterior, eu terminei com um enigma quase. Qual foi esse enigma que a gente terminou no domingo anterior? Eu disse o seguinte, para que serve a liberdade? Foi uma pergunta. E a resposta é para perdê-la. Da mesma maneira, para que serve a comida? Para alimentar. Se eu tenho lá uma comida e ela não alimenta ninguém, ela vai apodrecer sem utilidade. Então, a liberdade, ela serve para ser perdida. Como assim? E aí nós vamos falar um pouco da vida. Falar um pouco da vida, do ser humano, de nós. Falar da gente, falar da nossa experiência. Eu tenho ouvido muita gente ao longo da experiência, no centro espírita, ouvindo pessoas, na psicoterapia e etc. Principalmente no mundo moderno, é comum que essa liberdade existencial seja extremamente valorizada. Por quê? Porque, na verdade, os seres humanos nunca foram tão livres quanto são hoje. Então, vamos pensar no passado, há 100 anos atrás, por exemplo. Nós não tínhamos muita escolha, por exemplo, em relação à religião. Então, nós éramos obrigados pelas condições sociais, pela ausência de possibilidades, praticamente, a professar a religião oficial, do Estado, clério e etc. Isso acabou com a República, com o Estado leigo. No mundo, isso aconteceu com a Revolução Francesa, em 1789, na França. Porém, ainda, há algum tempo, até hoje, algumas pessoas, por exemplo, têm muita dificuldade de se confessar espíritas, por exemplo, porque acham que vão sofrer um certo preconceito. Vai que eu falo que eu sou espírita e meu patrão é evangelho, que ele acha que eu sou do demônio, então é melhor eu esconder. Na vida social. Eu já vi gente que vem escondido no centro. Aqui de domingo, tem um monte aqui hoje. para todos os efeitos, ela é católica. Tanto que na hora de casar, vai na igreja, na hora de batizar, batiza os filhos, vai na igreja e tal. Mas vem todo domingo, vai procurar método, toma passe. Estou tão carregado, preciso ir lá. Sento tomar um passe. A pessoa não estuda muito, mas tem uma afinidade com a doutrina espírita, mas tem essa dificuldade. Quer dizer, não sai do armário. É o espírito enrustido, gosta e tal, mas na hora do vamos ver, tem uma certa dificuldadezinha. Isso é importante? Não. Isso é um problema? Também não. Cada um faz o que quer acerca de sua própria vida. é melhor um espírito enrustido que faz o bem do que um espírita convicto que ferra a gente com os seus exemplos ruins. Então, o importante não é ser isso ou ser... Mas eu estou dando um exemplo. Quer dizer, no passado, a gente não tinha essa escolha. A mulher, no passado, ela não tinha muitas escolhas. Ela não podia trabalhar, ela não podia se formar, ela não podia estudar. Em algumas partes do mundo, ainda é assim. Esses dias a gente viu na televisão uma menina de 14 anos no Afeganistão que levou um tiro pelas tropas do Talebã porque ela insiste em ir para a escola. Ela tem 14 anos. E já disseram para ela que ela é mulher, ela não pode estudar. E ela desafiou os soldados, foi para a escola e levou um tiro. E o governo do Afeganistão, os Talebãs, os governantes já disseram que se ela insistir, agora vão dar para matar. Porque ela ficou ferida, mas não morreu. Mas eles vão matá-la se ela insistir em querer estudar. Então, em algumas regiões, ainda é assim. A nossa relação familiar não tinha muita escolha, era aquilo mesmo. Quer dizer, as pessoas eram aprisionadas a uma série de valores, e assim por diante. Hoje, o que a gente vê? Essa explosão de liberdade que começou com a emancipação da mulher, primeiros movimentos feministas no pós-guerra, etc. Depois a gente tem o movimento hippie, a contracultura americana. Agora se fala em direitos das minorias, gays, e direitos da mulher, e direitos dos deficientes, e direitos do idoso, e direitos da criança, e direitos do trabalhador, e direitos disso, e direitos à liberdade de expressão. E o mundo, pelo menos no Ocidente, nunca foi tão extraordinariamente livre como hoje. E as pessoas prezam tanto essa liberdade, que às vezes, elas ficam com muito medo de qualquer coisa que possa ameaçar essa liberdade. Como assim? Então vamos lá. Vamos dar alguns exemplos. Ah, eu, sei lá, eu sou uma moça, encontrei um rapaz, ele até queria se casar comigo, mas eu estou com medo, porque eu gosto dele, mas eu não quero perder a minha liberdade. Ah, eu penso em ter filho, mas já me imaginou criança, e criança é para a vida inteira, é filho, mas se eu tiver filho, eu vou perder a minha liberdade. Eu gosto de ir lá no centro, mas eu não quero pegar compromisso, sabe? Porque assim, é bom, eu ouço a palestra, tomo um passe, mas assim, pegar compromisso, porque eu não quero perder a minha liberdade. Por exemplo, a gente viu aqui o Júlio tocando violão, não é bom? Não toca bem? Toca, né? Pois é. Você começou com que idade a estudar violão? Sete anos. Estudou muito ou estudou pouco? Muito. Então vamos lá, eu vou chegar, vocês vão entender onde eu quero chegar. Sabe o que tem acontecido muito? Quem tem filho aí, criança, adolescente, sabe do que eu estou falando. A criança se encanta, ela fala assim, pai, mãe, eu quero estudar piano. Aí a gente procura lá uma escola e põe o moleque para estudar piano, a menina. Aí vai numa aula, duas, e ela vê a professora tocando, só que ela estuda já há três meses e não consegue tocar igual. Aí vai dando aquele faniquito, porque a pessoa queria tocar, mas a ideia de ter que estudar três, quatro horas por dia durante dez anos, quinze anos, começa a ficar difícil, insuportável. Aí a pessoa fala, não quero ir mais, não, eu vou tirar de ouvido. tirar de ouvido, em geral, quer dizer, tocar muito mal, mal ajambrado e judiar do mundo. Porque só toca de ouvido, bem, ou o sujeito que é gênio, ou o sujeito que já aprendeu a ler música, estudou muito e depois se dá ao luxo de caso contrário. Então as pessoas, elas querem resultados, mas elas não querem se comprometer com isso. Temos aqui a Margarete Fasolini, filha da nossa Antônia, que é um orgulho para Ribeirão Preto, para quem não sabe, Antônia aqui, sobrinha da Sílvia também, que é pianista oficial, professora do Conservatório Bizet, em Paris, já há mais de 30 anos. Nós conhecemos a Margarete, ela já esteve, inclusive, tocando aqui no palco, ela estuda até hoje, três, quatro, cinco, seis, oito horas por dia, para ser uma grande... Então as pessoas querem, elas querem uma série de coisas, desejam uma série de coisas, mas elas não querem se comprometer com aquilo. E por quê? Porque hoje as coisas estão muito rápidas e fáceis. Então, por exemplo, para que eu vou estudar gramática se eu tenho um programa que já corrige quando eu digito? Já tenho programa, eu vou digitando e no automático já vai o quê? Corrigindo. Hoje, nos estúdios de gravação, quando o instrumentista erra, ou o cantor é desafinado, ou o violinista erra, lá no equalizador, ele mesmo já corrige, dá aquelas aproximadinhas. É igual o Photoshop, o povo que fala assim, essa daí não está desse jeito, não. falar que não tem uma estriazinha, 42, não. É verdade, é o Photoshop. Para som, gravação, também tem. Então, o mundo da técnica, ele tem construído essas facilidades todas, que vão deixando a gente meio assim, preguiçoso para as coisas. A gente vai ficando preguiçoso para tudo, inclusive para as relações interpessoais, para os compromissos, para tudo. E aí é muito comum a gente ouvir alguém que a vida é generosa, o que eu chamo de vida generosa? Uma vida pródiga. Esses dias, eu vi em uma entrevista com a Fernanda Montenegro, ela dizia que a única grande tragédia para o ser humano é morrer jovem. Por quê? Porque morreu jovem só na outra encarnação. Quer dizer, você foi tolido em todas as possibilidades. para alguns, a vida é generosa, quer dizer, vai dando tempo, a gente vai envelhecendo. Tem gente que tem horror de envelhecer. Eu tenho fascínio. Porque se a gente vai envelhecendo, é sinal de que a gente está sobrevivendo. Eu conheci um senhor que depois de aposentado, a diversão dele era olhar todo de jornal à cidade, o necrológio. E ele morreu com quase 100 anos, e ele tinha estudado ali no Fábio Barreto, eu não vou falar o nome, para não expor. E ele tinha o nome do pessoal do primeiro ano, do primeiro grupo escolar, a relação de todos os colegas. E cada um que aparecia, ele colocava uma cruzinha na frente. Eu chegava na casa dele, ele falava aqui, só tem três, eu estou entre os três. E ele morreu com quase 100 anos mesmo. Quer dizer, a vida vai deixando a pessoa encarnada aqui. Bom, muito bem. Mas eu tenho visto pessoas que estão envelhecendo e às vezes dizem assim, minha vida é tão sem graça, porque eu não, eu podia ter estudado, mas dá muito trabalho, aí eu não estudei. Eu podia ter casado, mas casar também dá trabalho, aí eu não casei. Ah, eu podia ter estudado outras coisas, feito, me dedicado, mas também, e agora eu me sinto tão vazio, tão sozinho, tão isso, tão aquilo. Por quê? Porque o apego à liberdade o aprisionou. Olha que paradoxo interessante. A pessoa é tão apaixonada pela própria liberdade, que ela se aprisionou à liberdade. Para não perder essa liberdade, ela se negou todas as experiências que ela podia ter tido, que podiam ter ela conduzido a uma determinada condição, etc., que hoje ela sente falta, mas que, na verdade, ela não quis para não perder a liberdade. Então, tudo, tudo na vida exige um mínimo de comprometimento. Tem gente que não tem planta para não perder a liberdade. Ah, não, eu gosto de viajar, fica aquelas plantas lá, e aí tem que aguar todo dia, preocupar com alguém para ir lá, aguar as plantas. Ah, bicho, também não quero, viu? Porque eu quero ficar livre, eu saio, quer dizer, Agora, vamos pensar se, de repente, a humanidade inteira resolvesse ser livre. Quer dizer, o mundo ia entrar em colapso, para, para tudo, para o baile, porque todo mundo quer ser livre, então, ninguém mais vai fazer nada, porque tudo que a gente faça vai exigir a perda da liberdade. Então, o sujeito que inventou a luz, como é que ele chama lá o americano? O Edison, não é isso? Thomas Edison. Muito bem. Dizem que, para chegar nessa lâmpada que a gente conhece, ele teve cerca de 400 tentativas frustradas. ou seja, se ele não tivesse ânimo para perder a liberdade dele, tentando, 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 talvez hoje a gente não tivesse a luz elétrica. Se a gente não tiver alguém que se dispõe a estudar música bem estudada, nós nunca mais vamos ouvir nem Chopin, nem Villa-Lobos, nem Beethoven, nada, porque só dá para tocar isso tudo se você aceita trocar a moeda da liberdade pelo domínio do instrumento. Quando a gente fica doente, a gente quer o melhor médico. Em geral, o melhor médico foi aquele que aceitou trocar a liberdade dele por tardes, dias, anos inteiros de estudo para que ele pudesse ser o bom médico que a gente quer que cuide da gente. Então, um mundo em que todo mundo quer só ser livre e só fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, quando quer, seria o mundo que o Emílio Durkheim, da sociologia, chamaria de anômico. A quer dizer sem, nomia quer dizer norma, regra, um mundo sem regras, um mundo caótico, o caos social, a ausência total de tudo. Então, tudo, essas flores precisaram de disciplina de alguém que fosse lá plantar no tempo certo, aguar na época certa, colher do jeito certo, armazenar no tempo certo, quer dizer, elas precisaram sair da condição. É lindo quando a gente diz, ah, eu ganhei um buquê de flor do campo. Flor do campo, a princípio, é aquela coisa meio medieval que a gente sai pelos campos, né? Lá da, os campos de alfazema, não é? Da França, do Vale do Loire, né? Da Lorena, e etc. Cole e traz para cá. Hoje, meu bem, se você for no campo é só capim, gordura e olhe lá. Então, flor do campo é na floricultura, é a imitação da flor do campo, que é linda também. E a gente finge que colheu no campo, mistura, olha que beleza. Mas a gente só consegue essa experiência porque a gente escravizou a terra. A gente impôs à terra a perda da sua liberdade. A gente impôs à semente a perda da liberdade da semente ao trabalhador, o produtor de flores, etc. Então, o mundo, o progresso, o desenvolvimento da ciência, do pensamento, da academia, da filosofia, da medicina, das artes, da música, de tudo, se devem à espontânea perda da liberdade. Então, para que serve a liberdade? Ou é para a gente trocar por alguma coisa, ou sabe para que ela serve numa encarnação? Para arruinar com a gente. Ou seja, alguém que se propõe a ser livre do começo ao fim é alguém que perdeu uma encarnação. Quer dizer, ele teve todos os dias a possibilidade, é como se a liberdade fosse uma moeda. Imagine que a gente vai para algum país e alguém dá lá para a gente, olha, você vai ter tanto de dinheiro, de papel, moeda, para trocar nessa viagem pelos bens que você quiser. Fique à vontade. A hora que acabar essa moeda, acabou sua viagem, acabou seu turismo. Muito bem. Quando a gente reencarna, é a mesma coisa. Olha, você vai ter tanto tempo lá nessa encarnação que você está projetando. O seu maior patrimônio, quer dizer, a moeda mais valiosa que você está levando é a sua liberdade. você vai ser livre para fazer da sua existência lá no mundo o que você quiser. Você vai ter tantos anos. Vamos ver como é que você vai gastar seu tempo. Esse gastar seu tempo significa perder a sua liberdade. Vamos ver com o que você está disponível para trocar a sua liberdade. Você pode trocar por coisas boas ou trocar por coisas ruins. E aí eu vou chegar numa metáfora que eu gosto muito do professor Giovanetti, que é um psiquiatra lá de Campinas, muito interessante, que ele diz o seguinte, olha que bonito, preste atenção, olha que bonito que é isso. Nós vimos aqui, domingo passado, que não existe homem sem mundo, nem homem sem outros homens. Todo ser é um ser no mundo, é um ser com outras pessoas. Ele diz o seguinte, que a relação do homem com o mundo, ela é muito parecida com a relação de uma pessoa com um piano. Uma pessoa com um piano. É como se o mundo fosse um piano. alguém aqui já viu uma criança perto de um piano? Quem já viu? Levanta a mão aí. A criança gosta de piano aberto? Adora, né? E tira som bonito, né? A gente abre o piano e deixa a criança lá. Fala assim, olha, vai brincar aí com o piano. Você abre. O que a criança faz? martelo o piano. E, naturalmente, a mãe, a tia. Ai, que lindo, que talento. Olha como ela gosta de música. Vai dar pianista. Olha que beleza. Tem algumas coisas que só mãe, tia e madrinha tinha que ir, né? A apresentaçãozinha do jogral, da escola, o balé, porque só quem ama muito dá conta de trocar a moeda da liberdade por esses eventos agradáveis, né? Tira foto, aquela coisa toda, enfim, né? Convidado assim, mais distante, já é mais complicado. Mas, enfim, vamos pensar a criança no piano. E aí, martela, e aquela coisa horrorosa e tal. Aí, dá um tempinho, daqui a pouco, o que acontece com a criança? ela cansa, ela enjoa, ela larga o piano lá e vai procurar outra coisa, outro brinquedo, ela vai procurar outro brinquedinho, outra coisa. Muito bem. Por que que ela vai procurar outro brinquedo, outra coisa? Porque ela vê que o piano está lá, mas ela não consegue tirar do piano o quê? música. E quer ver a criança ficar nervosa? Senta perto dela e toca depois. Ela começa a chorar, ela te rasga, porque criança é um horror. Porque é o espírito na sua malvadeza primitiva. Ele não suporta a ideia de que você consegue e ele não consegue. e se você começar a tocar, ele faz birra até você fechar o piano, porque já que ele não consegue, você também não tem direito. Esses dias uma sobrinha minha estava na casa dos avós e tal e tem uma bisa lá de 90 anos e ela estava determinando quem ia dormir em que lugar. E ela tem dois aninhos, ela virou para a avó e falou assim, você vai para a sua cama. Virou para o avô e falou, você vai para a sua. você ali que era uma priminha, você vai dormir comigo. Aí virou para a velhinha e falou assim, e você vai para a sua casa. Criança gosta de dar ordem. Aliás, nunca as crianças tiveram tanto poder quanto no mundo contemporâneo. Diante do poder de uma criança, hoje, o mundo adulto rosna de impotência. Você fica impotente, a criança manda em tudo. Quem tem netinho em casa, porque agora o povo não tem filho, então tem um. é uma criança para 30, 40 pessoas babando naquela criança. E ela manda em tudo, enfim. Mas deixa eu voltar. Aí o piano. Aí a criança cansa, vai procurar outra coisa. Muito bem. Se aquela criança realmente gostar daquele piano, ela vai pedir para a mãe estudar, os pais, se tiverem condição, vão colocar. e ela vai ter que estudar muito para tirar do piano o que o piano pode dar de melhor para ela. Assim é a relação do homem no mundo, do espírito com o mundo. Como assim? Se eu não estudar o mundo, a mim mesmo, não procurar conhecer a minha vida, as relações, o mundo só vai me dar ruído. Para que eu comece a extrair do mundo a canção que ele pode me dar, eu preciso estudá-lo. Eu preciso me dedicar a ele. Eu preciso gastar horas da minha existência. eu preciso trocar a minha liberdade pelo domínio do mundo. Olha que interessante. Se não, se eu for imaturo, se eu continuar lidando com o mundo como uma criança birrenta, sabe quando que o mundo vai me dar música? Nunca. Por isso que tem gente que apesar de todos os problemas consegue ficar bem e tem gente que às vezes não tem problema nenhum e está sempre chorando, está sempre de mau humor, está sempre birrenta, está sempre reclamando. É a criança diante de um piano, ela só não quer pagar o preço de tirar a música do instrumento. Qual que é o preço de tirar a música do instrumento? Estudar, conhecer, se dedicar, trocar a liberdade dela. É como alguns pais que chegam e falam, meu filho está dando tanto trabalho na escola. Eu falo, mas você olha as tarefas dele? Ah, não. Porque desde cedo eu falei para ele que ele tinha que aprender a se virar sozinho. Tem criança que dá conta? Tem. Tem umas que não dão? Não dão. Então, quer dizer, ele só vai começar a dar um pouco mais de retorno proporcionalmente à dedicação que você transfere para ele de alguma forma. Senão, ele na solidão, dependendo das dificuldades que ele tem, ele não vai conseguir dar o retorno nunca se você não estiver ali presente, se dedicando. Lógico, há crianças, crianças, filhos e filhos dentro da mesma família, gente diferente, filho que vai embora sozinho, dá conta, outros que precisam da gente ali toda hora, o tempo todo. relações entre casais também, tem maridos mais arredios, tem outros mais manhosos, que precisam de uma esposa mais afetuosa, não é? Não é isso? Tem. As diferenças, as esposas também. Os irmãos também, tem irmão ciumento, irmão gente boa, tem irmão que vai tranquilo, tem irmão que cobra, tem de tudo, o mundo é uma fauna. Tem de tudo, e ninguém é igual a ninguém, todo mundo diferente, todo mundo, no fundo, numa miséria danada, de amor, todo mundo carente, todo mundo sofrendo, ninguém sabe direito o que fazer da própria vida, eu penso assim, a humanidade como um grande, uma grande legião de espíritos infantis que nós somos ainda. Por isso que a gente precisa tanto do sagrado, de Deus, por isso que a gente precisa, oh meu Deus, me ajuda, me inspira, me ilumina, a gente vai nos livros, não é isso? Pede para as pessoas mais experientes, a gente vive pedindo socorro, porque nós somos crianças todos, martelando o piano da vida, sem conseguir produzir música. então, relação do homem com o mundo, relação do ser humano com o piano, mas se a gente consegue estudar bastante e dominá-lo, a gente senta e ele oferece para a gente aquela canção sublime, aquele som bonito e tal, mas ele, nem o piano consegue produzir isso sozinho e nem o homem consegue produzir isso sem o piano. Olha aquela coisa do homem no mundo, a gente precisa do piano, o piano precisa da gente, a gente precisa do mundo, o mundo, para chegar onde chega, precisa da gente, é a relação homem no mundo. O que o Cristo fez? Cristo fez isso, ele soube tocar o coração das criaturas como um pianista toca um piano, ele soube tirar música da nossa alma, do nosso coração, ele soube tocar o coração humano e faz dois mil anos que a gente tenta produzir música, às vezes sai ruído, às vezes a gente consegue fazer música, mas quem dedilha a nossa alma é Jesus, porque é ele o grande maestro dessa sinfonia e ele e ele só conseguirá transformar a humanidade nessa grande orquestra que ela deve ser de harmonia, de paz, de luz, de beleza, se nós formos músicos adestrados e dóceis diante de sua iluminada batuta. E tanto assim que perto de nós o nosso Chico Xavier uma vez numa entrevista, olha que interessante, uma repórter perguntou, Chico, como você consegue manter sempre essa paz, esse equilíbrio, essa alegria e ele respondeu simples, curto, ele falou assim, aceito o mundo e as pessoas como eles são sem deixar de ser eu mesmo. Isso é a liberdade. O mundo, as pessoas são o piano e eu sou o pianista. eu toco o mundo como um pianista toca o piano. É assim que a gente precisa fazer. Aprender a conviver com as diferenças, aprender a ouvir mais e falar menos, a não julgar, a entender as escolhas dos outros, a harmonizar como o buquê de flores do campo. A gente harmoniza. Aqui, essa daqui é lilás, essa é roxa, essa é branca, essa é bege, essa daqui é amarelinha, essa é ocre. E aí, junto, forma um arranjo bonito, um ramalhinho. Na vida também é assim. Se todo mundo for igual, pensar do mesmo jeito, fizer a mesma coisa, não vai ficar um buquê bonito. a gente precisa aprender a harmonizar as diferenças e perfumar o mundo com o perfume do amor. E amar é aceitar o outro como ele é, sem deixar de ser a gente mesmo, entender que cada um tem seu caminho e mais que isso, que a vida é muito curta. O Emmanuel diz que 50 anos na Terra são 5 minutos no mundo espiritual. A hora que a gente menos espera, está a chamada. Boa dia, presente. e aceitar, chegar lá em cima e não cobrar nada não. Dócil, mansinho, quieto. O mentor chegou, olha para cima e fala, o que dá para ajudar? Vai, e já vamos certamente preparando a outra. A gente já chega lá pensando na outra, porque em geral, como dizia o seu Papa, a hora que a gente chega de volta, a gente em geral, seu Papa falava isso, eu nunca esqueci, em geral, espíritos assim do nosso nível, na média, a gente faz em torno de 10% do que prometeu. Em geral. Fica 90% do que a gente prometeu para trás. a gente acabou trocando a moeda da liberdade pelas mercadorias erradas. A gente tem a eternidade pela frente. Vamos reencarnando. Cada um no seu ritmo. Se der para a gente fazer o bem que a gente consegue, é bom. Já está bom. Já está bom. E aos pouquinhos, a gente começa com o do, re, me, 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 e um dia nós extrairemos do mundo a mais bela das sonatas, que é a sonata do amor puro e perfeito. Que Jesus nos abençoe. que Deus nos abençoe.